e vinte e dois estamos de volta aqui o estúdio principal da cento e sete FM e agora nós vamos falar sobre um assunto que tá dando o que falar aí rapaz aquela questão do reajuste salarial do pessoal administrativo eh dos funcionários das das unidades prisionais aqui do estado de São Paulo. Tá aqui com a gente o Rafael Martins que é do setor administrativo da P dois aqui de Itapetininga. Tudo bom Rafael? Seja bem-vindo aqui a cento e sete. Prazer tê-lo aqui. Eu vou pedir pra você olhar mais pra essa câmera aqui Rafael. Tudo bem ou não? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Primeiramente a gente agradece o espaço cedido aqui pela rádio. Hum. A gente agradece também o espaço que o governador tem, ele abriu comunicação com a gente, chamou o sindicato pra conversar, a gente agradece também aos deputados da base aliada do governador, também tem a nossa pauta de reivindicações em mãos, o raio X, o sistema personal e hoje eu tô aqui representando o sindicato dos funcionários das penitenciárias do estado de São Paulo, Cifros Pest. Bacana. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. em que pé ficou essa história eh do reajuste do do pessoal do do funcionários do do sistema prisional de São Paulo? Eh pelo menos vamos dizer, os policiais penais já tem o compromisso de de receber o reajuste ou ninguém ainda? Ficou todo mundo pra trás. Como é que tá isso? Não. No caso da SAP, como vai haver a mudança pra polícia penal? Hum. A estruturação, a transformação? No caso vai ficar pra julho, decidir até julho e o reajuste vira em agosto, né? Tá. É só isso que nós temos até então, porque a civil, a militar já foi a funcionado, né? Perfeito. Mas no caso da SAP ficou por conta da mudança pra polícia penal, decidir até julho pra poder pagar em agosto. O reajuste, a valorização, esses valores até então. Ninguém fala quanto é. Não. Sabe que vai ter essa discussão, vai mandar palesp, uma série de coisas, mas ainda ninguém falou quanto é. Não. É, porque é o seguinte, também nas forças policiais, e é uma pena que não tenha sido incluído a a força policial penal, é um negócio incompreensível na minha cabeça. Vamos perguntar pra eles se há de interesse deles, a SAP, entrar na pasta da segurança pública. Seria, não é? Qual a visão de vocês? Olha, pra nós, da área administrativa, né? Eu represento essa área administrativa, sou oficial administrativo há dezesseis anos. É, trabalhar com uma pasta menor, eh, requer menos custos pro estado, né? Então, acredito, isso é uma opinião nossa, né? Tá. Trabalhar com uma pasta menor, fora da segurança, afinal, fazemos parte da força da segurança pública. Ô, Rafael, vou pedir pra você falar um pouco mais perto do microfone, hein? Que cê não tá ficando ruim pra pro pessoal ouvir no FM, vamos lá. Tô acostumado com isso. Não, tá bom, vamos lá. Mas, fazer parte de uma pasta menor, requer menos esforços políticos pra conseguir as coisas. Hum. É, dentro do estado. O estado é gigantesco, né? Tá. Então, menos funcionários pra lidar, o impacto financeiro menor. Hum. Então, acredito que fazer parte de uma pasta menor como a SAP é, com menos funcionários, ativa lá dentro da da LESP, por exemplo, tendo funcionários, tendo representantes na LESP, é melhor fazer parte de uma pasta única, sabendo que somos força pública, força segurança pública. Sim. Com certeza. Mas, é, pra nós do, da área administrativa, eh, ser incluído dentro dessa instituição polícia penal é de suma importância, porque passamos aí vinte e oito anos esfolados, desgastados perante o governo do PSDB. Cês bem sabem que tudo, todas as secretarias foram sucateadas nesses anos, né? É, a segurança pública em especial foi muito cobrada e pouco compensada, né? Total. E essa abertura do do governador Tarciso em conversar e chamar pro diálogo foi de suma importância, ele tá apenas aí há cinco, seis meses, né? Cinco, seis meses no governo e já chamou pra conversar, já sancionou esse aumento, talvez não seja o ideal, sempre tem essa não, eu acho que não é nem questão de talvez, não é o ideal, não é. Mas é um princípio. Exatamente, ele tem aí quatro anos pela frente. Sim. Tá? E só que nós devemos ser incluídos na Polícia Penal, nós da área administrativa mil e oitenta. Hum. Não somos só oficiais eh administrativos, somos oficiais operacionais, tem os analistas administrativos. Por exemplo, quais são as atitudes as atividades que vocês desenvolvem na área administrativa? Por exemplo, por exemplo, me parece que inclusive motorista, né? De viatura é administrativo, é isso? Acontece que nós fazemos parte de uma lei perversa, uma lei que alcança todo o estado. Os nossos cargos, eles existem em praticamente todas as secretarias, o oficial administrativo, o oficial operacional e outras categorias da área meio, que nós chamamos área meio. Hum. É, só que quando convém, nós somos da SAP. Quando convém, nós somos da gestão pública, da casa civil, isso não é interessante pra gente, porque nós não pegamos, só o exemplo do aumento, por exemplo, não pegamos o aumento na SAP porque nós pertencemos a a segurança pública e a casa civil. Mas quando tem alguma coisa lá dentro, não, vocês são SAP. Hum. Decidam-se. Vocês ficam fazendo papel de peteca aí, vai dali pra cá, de cá pra lá, é isso aí. É, entendeu? O oficial operacional motorista, por exemplo, ele é o linha de frente no caso de um resgate, por exemplo, quem toma o tiro se houver algum. Sim. Né? O oficial administrativo dentro da penitenciária tem diversos eh atribuições ali administrativas como trabalhar no recursos humanos, afinal, eles lançam a folha de pagamento dos funcionários e todos os funcionários. Ah, trabalhamos na finanças que faz as compras, né? As as licitações, a infraestrutura tem o oficial administrativo, tem o setor de pecúlio, que é que lida com as compras dos sentenciados, né? E por diversas vezes dentro da unidade tem contato ativo com os sentenciados, né? Estamos lá presentes dentro da muralha, dentro das das grades, somos todos funcionários do sistema regional, mas às vezes as lideranças acreditam que não, somos da somos o estado, né? Assim por dizer. Tá, mas e aí, em que pé tá essa situação agora do reajuste? Cês ficaram de fora, não ficaram? Como é que tá isso? Qual pasta vocês pertencem? Boa pergunta, a gente quer saber, quer estar dentro da polícia penal. Tá. Que tal um oficial administrativo penal? Oficial operacional penal? E não é só nós da área administrativa, tem também a área técnica de saúde, que é a onze cinco sete, dois mil e onze, que são os eh agente técnico de assistência à saúde, que são os psicólogos. Assistente social. Assistente social. Eh essa essa também, essa categoria também fica a mercê. Terapeutas, terapeutas também. Terapeutas ocupacionais. Essa categoria também fica refém, se é da SAP ou é da saúde. Tá. E quando tem alguma oportunidade de fazer alguma transferência, mudar, talvez a SAP também não nos libera, né? Até porque esses eh funcionários da área de saúde podem receber muito melhor lá fora e em outras outras unidades que não seja da SAP, por exemplo. É, o trabalho é menos desgastante. Exatamente. A carga horária é de trinta horas semanais, mas dentro da penitenciária com contato direto. Sim. E também. A clientela, digamos que não é, vamos dizer, é muito fácil, né? É, não é, não é. Estamos todos no mesmo barco, só que insistem em às vezes excluir a área administrativa e a área técnica dessa das muralhas do das grades, ou seja, quando há uma rebelião e isso já não acontece graças a Deus há tanto tempo nem com frequência, mas mas quando acontecia e se pegavam os agentes penitenciários de reféns, psicólogos, assistentes sociais, oficiais administrativos, o sentenciado, ele ele difere, ele extingue quem é quem na área, na hora. Não. Ah, esse aqui é oficial, pode passar. Bom, pelo igual, pelo que eu tô entendendo aqui, Rafael, o que vocês querem antes do aumento, inclusive, é de definir uma questão, vamos dizer, de a quem eu pertenço. Sim. Vamos dizer, por direito, porque por de fato, cês já sabem, né? Pra quem cês trabalham de fato, cês já sabe. Segurança pública. Porque tá faltando saber, é quem é que vai assumir vocês aí, eh, por direito. É, porque veja bem, nós fazemos concurso, como todos os funcionários públicos. O concurso público foi, foi direcionado a SAP. Hum. Eu fui lá, fiz o concurso, fiz a inscrição, a cabeçalha da SAP. A minha classificação é da SAP. A minha posse exercício é da Secretaria de Administração Penitenciária, é da SAP. Meu cargo tá na SAP, meu título, nomeação tá na SAP, mas aonde que tá o... É porque quando a SAP dá um aumento, cês não entram no aumento. Então, é. Pagar. Olá. Eu vou abrir aqui pra agradecer. Isso depende da Lésbita. Isso, também. Deixa eu ver o nome dos líderes. Ó, o Tomé Abduche e o xerife do consumidor. Tomé Abduche. Isso. Tomé Abduche. Isso. É um narigudão, assim. É, gente boa pra cá. Turco, né? Com uma mão desse. É. Então, o nariz caiu. Nós fomos conversar com ele lá. Pelo amor de Deus, né, bicho? Abduque. Você sempre fica preso no elevador com ele. Faltar. Não posso falar. Não posso, não posso. Parece, Biguio. Rafael também é narigudo. Foi o cara que o marinho saiu na mão, não foi? Para, cara. Que delvador do marinho, não foi? Tomé parece aquela... Foi. Parece uma borboleta de asa fechada, o nariz Tomé Abduche. Mas, Ivan, é amigo nosso, por isso que não estão tirando chá. Não, ele tá, ele tá aberto à nossa causa, ele conhece os nossos anseios da categoria administrativa e área técnica, entendeu? E também tem o xerife do consumidor. Tá. Eles estão a par da nossa situação. Veja, eh, o juridiquês todo fala que nós não podemos ser transformados em polícia penal. Concordo, polícia realmente é uma coisa inviável porque rege leis federais e e tudo bem. A gente entende, mas realocaram, nos transformaram em oficiais administrativos penais, oficiais operacionais penais. Hum. O agente técnico de assistência à saúde penal, o próprio o assessor do 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 Abduche falou, viu? É como se fosse no exército, no exército não tem dentista? O exército não tem lá motorista, médico, médico, oficial, tem todos os cargos. Exatamente, mas todos fazem parte do escopo do exército. Do exército. Músico da banda do exército. Todo mundo é. São o que queremos? Sim. Queremos fazer parte da instituição principal que vai ser criada. Entendeu? Pra pra acabar com esse jogo de empurra, né? A gente não sabe se a gente vai receber uma valorização real de fato dentro da mil e oitenta que é a lei que rege o nosso cargo. Porque ela é muito abrangente, tem muita gente no estado que faz parte da mil e oitenta. Tá, mas cê disse pra mim quem tá te ajudando, mas não disse a a percepção que vocês têm, é que a coisa vai andar ou estão enrolando vocês? Quando tivermos acesso a minuta, a todas as informações que virão da Casa Civil e Fazenda de volta a Lespe. Hum. Aí nós vamos ter a certeza de que ou fomos incluídos de alguma forma ou não. Temos informações que praticamente é certo que não. E aí nós vamos rogar ao governador. Tá. Né? Nós vamos conversar, tentar conversar com o governador Tarciso, ele se vê, a gente vê ele como uma pessoa aberta a diálogo. Aliás, tem uma declaração dele durante a campanha dizendo o seguinte, policial é policial e quem trabalha na SAP é a mesma coisa da segurança pública e tal, ele inclui vocês. Eu também acho que não tinha que dividir a administrativa ou não. Pô, o cara trabalha no presídio, qual cara? Como é que ele não faz parte da SAP, pô? O policial militar, ele trabalha com pessoas normais e bandidos. O SAP só trabalha com pessoas com os bandidos, então como não vai ser tratado como um policial? Tem que ser tratado e remunerado muito bem remunerado. Eu vou mais além, nós estamos no mesmo escopo, tudo é policial lá dentro. Mas tudo bem, por legislação, polícia penal, talvez nós administrativos não vamos. Sim. Tudo bem. Até o presidiário também entende que vocês são polícia. Exatamente. Chamam de polícia. Certa vez eu fui fazer uma situação lá, ele me reconhece como polícia, ué. Uhum. Né? Tamo lá dentro. Não é o caso, a gente sabe que pra se transformar em polícia tem outras coisas, né? Tem o TAF, tem o concurso que a gente tem, a gente fez concurso pra oficial. Beleza, tranquilo. Mas jogar pra dentro da polícia penal, o cargo administrativo é de vital importância pra gente ser valorizado, não tem, não tem como a gente não ser valorizado na mil e oitenta, que é a lei que rege o estado inteiro. Imagina, não temos nem ideia de quantos funcionários ainda tem de oficial administrativo no estado? Nós sabemos que não somos nem três mil dentro da SAP, não somos. Dois mil no máximo ativo. Outra coisa também que eu fiquei sabendo aí é que é o seguinte, tanto os policiais penais quanto os administrativos, eles não aceitam muito essa história de ter um militar lá na frente da secretaria. É verdade isso aí ou não? Olha, eu não tenho muito entrado nesse nesse detalhe, sabe? Porque pra nós. Mas cê já ouviu isso? Já ouvi, já ouvi, mas pra nós o que importa é o que vai ser feito com o nosso cargo, com a nossa valorização ou não, se vamos passar pra dentro da polícia penal ou não, entendeu? Tá. Não cabe decidir, porque até porque é um. É uma escolha do governador. Do governador, exatamente. Nível de nomeação. Nível de nomeação. E quando ele chamou o sindicato pra conversar, ele abriu o diálogo. Pra mim, isso é importante. Tá. A partir do momento que abriu o diálogo, a gente tem que esgotar o diálogo. O Jabá fala sempre isso aí na conversa, é esgotar o diálogo. Vocês estão dentro do CIVUSPESP, que é de todos os funcionários, administrativo, dentro do presídio. Ah, PAVP. Isso. Toda galera ela tá dentro de um de um só eh sindicato, seria esse? Apesar de existir até quatro sindicatos que representam o a gente, o oficial, mas hoje existe o fórum penitenciário, estão unidos numa causa só. No caso, a criação da polícia penal. No nosso caso, a nossa inserção na instituição polícia penal. Rafael, vamos fazer o seguinte, eu vou, eu vou tentar marcar pra essa semana, semana que vem, eu pedi pro Guto aí, pra ver se o o Abdux pode falar com a gente. Tá bom. Tomé Abdux. Ele é um cara muito próximo do governador. E ontem, ontem às nove horas da noite terminou a reunião entre eles. É. Não, o Tomé é próximo do governador, ele fala com o governador a hora que ele quiser, tá? Ele é deputado estadual, amigo nosso aqui também, já veio aqui na rádio e tudo mais. Vamos ver se a gente bate um papo com ele, ver como é que tá essa situação, qualquer coisa eu te convido, cê vem aqui, participa da entrevista, tá bom? A gente tá tá disponível a falar sempre em prol da categoria e não é assim como às vezes algumas animosidades dentro das redes, não é nós contra eles, porque às vezes acontece, né? Do do oficial ou do aspe não aceitar o oficial, oficial, não. E eu nunca ouvi pessoalmente esse tipo de atitude, mas já vi animosidades na rede, nas redes, né? Mas é nós com eles, eu na 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 idade que eu pertenço e na onde eu passei, os astros e as EVP sempre trincaram com a gente, sempre estavam do nosso lado, não se conformavam com a disparidade de salários que nós temos, a disparidade, a disparidade de atribuições nem são tantas assim, assim, nós vamos ver realmente no no papel, tá? Então é nós com eles e não nós contra eles jamais. Não, nós vamos mexer nessa história, deixa com nós. É, dá um tempinho, agora eu tô entendendo mais ou menos onde que cês tão querendo chegar, eu não tava entendendo essa história do setor administrativo, agora eu comecei a entender, eu quero falar com o Tomé. É o auxiliar administrativo, né? É, vamos falar com o Tomé, vamos tentar falar com o secretário também da SEP, qual é o problema? Vamos tentar. Claro. Não, a gente já tem. Você é brother do Tarcísio, que é governador. Eu não sou brother, eu tenho conhecimento com o cara, assim, mas eu falo brother, brother, o cara nunca jantou na minha casa, nunca jantei na casa dele. Eu não mando zap zap do lubingão à noite pra ele, isso é brother. Mas o Tarcísio também, só lembrando, ele falou uma promessa de campanha, né, que houvesse de alguma forma uma equiparação entre a área administrativa e a área fim, que é a área dos agentes, né? Ele também falou isso em campanha, pra uma candidata a deputado, deputado estadual, a Iara. Ela tem também nos ajudado nesse, nesse quesito. E a área de Sorocaba, né? Não, não é a Iara Bernard, ela é, acho que é da, lá do fundão de Venceslau, não, não tenho conhecimento, não lembro de onde que ela é, mas ela fez uma entrevista. A Iara é do PT, né? Não, não é a dela. Não é Sorocaba. Não é, não é essa. A Iara é do, a de Sorocaba é do PT. Sim, sim. Mas não é. É, há uma frente parlamentar em defesa da polícia penal lá, assim, na LESP montada, né, tal. Mas essa, ela foi candidata, ela não se elegeu, né? Ela é uma, uma agente, agente penitenciário aposentado, se não tô enganado. E ela fez essa entrevista, o Tarcísio falou, não, é possível, porque no DENIT, quando eu estive no DENIT, ele, ele equiparou. Equiparou. Essa seria, eu acho que o plano ideal, se não, não fôssemos abarcados na, na, na polícia penal. A equiparação, não, 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 tem por cento, mas, poxa, um próximo. Próximo, ideal. Tá bom. Será que é Iara Santos, que é, se tentou sair pelo Republicanos, não? É pelo Republicanos. É, então, Iara Santos de Monções, na cidade dela. Bom, gente, eu tenho pouco tempo hoje, eu até peço desculpas a você, Rafael, que hoje teve, o, o Barba fez tanta bobagem ontem que acabou tomando tudo o tempo nosso aqui. E, mas enfim, ó, pode, pode deixar com a gente, a gente vai correr atrás dessa história, tá bom? Outra dúvida que você pode ajudar, Big Boss, é sobre a insalubridade dos operadores aí. Os caras que dirigem são. Sei, motoristas. Isso, isso, porque tem o ASP, que é o cara que trabalha no raio, tem o AVP, que é o cara que está junto com o pessoal da viatura pra translado dos presos, e tem o cara que dirige, esse cara que dirige não recebe insalubridade, e os outros cargos recebem, essa é uma treta grande, ó, a gente como oficial administrativo, na maioria dos, do, das salas lá, é insalubridade mínima, pra você ter uma ideia. O oficial operacional, o motorista, ele recebe insalubridade máxima. Mas só não recebe. Ele tem que conseguir judicialmente isso. Ele, não, ele tá em, pedindo judicialmente até a equiparação de salário do AVP, porque ele faz escola. Sim, tem o serviço. É, mas isso é judicial, a gente não tem conhecimento, mas no nosso caso, a gente também briga pela insalubridade máxima, pra todos os oficiais que estão dentro da, das muralhas, dentro das alambradas. É, o ambiente é muito gostoso de trabalhar, né? É bom de trabalhar. Tranquilo. É chupeta, amigo. É, muito sossegado, um ambiente legal, clientela, assim, super selecionada. Mas, ó, aqui na Petirinha, eles podem falar que é, porque aqui o pessoal já tá cumprindo a pena, que é bem menos tranquilo. Regi, ó, mesmo que o detento seja de boa. Melhor. Não deve ser legal cê ficar vendo o cara lá preso, bicho. Pô, cê tirar a liberdade de uma pessoa, por si só, só de se olhar o negócio desse, já deve ser meio deprimente, não é isso? Sim, com certeza. Tá? Ainda mais que cê vê que tem gente boa lá, deve ter gente boa lá, não tem? Sim, a gente vê, a gente consegue discernir algumas coisas, lógico, né? Sempre com o pé atrás, mas, né? Eu costumo falar com um diretor lá, a gente pergunta, tá tudo bem? E ele fala, por enquanto, aparentemente, tá tudo bem. Sempre, sempre alerta, né? Resposta de advogado, depende, né? É, bicho, ali é complicado. É uma bomba relógio, Big. Com certeza. Obrigado, meu Rafael, um abraço. Eu que agradeço ao espaço aberto, eu vejo que o canal também tá aberto, a gente tá aqui sempre pra tentar ajudar a categoria e peço que as pessoas se comovam com a nossa causa, né? Aqueles que lideram, que fazem a diferença na vida da... Ó, se tiver treta, conta com a gente que a gente tá dentro, tá bom? Mas cês tão fazendo certo, cês tão pedindo na hora certa e tão também, de certa forma, assim, exigindo, mas sem partir pra 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 xingar, pra 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 se manifestar contrariamente, é. O diabo foi aberto. Cês vão conseguir. Cês vão conseguir. Se Deus quiser, cês vão conseguir. Ô, cê tá que nem a Fifi hoje, pô. Por quê? Não pode falar, mãe, também? É, só você pode falar aqui. Consuma o conteúdo inteligente da cento e sete FM, também no YouTube.